E aí rapaziadinha, boa boa meus parceiros, também iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, naquele modelão. Aí família, a parada é o seguinte, pai tá de corola, levar o corola ali pra fazer a revisão na nossa oficina, né não meus parceiros, vim buscar aqui na casa do cliente. E marcha, fio. Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, fortalece nós, ativa o sininho que é muito importante, beleza? Deixa o seu comentário também, rapaziada. Família, a parada é o seguinte, também vou lá na minha oficina, que antes eu arrumei o escape 1G moto furado, e acabei colocando na chitana lanterna verde, mano. Então hoje não vai dar aquela tumultuada aí, não vai colocar o G moto pra cantar nas pistas, certo? Então já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Passa nas redes sociais, tá na descrição do vídeo. E é isso, mano, a volta do G moto aí, papai, isso é louco. Faz tempo que a gente não pega um escapamento assim pra dar uma barulhada na quebrada, né? Então hoje vai ser naquele modelão, só deixar esse corola lá, na oficina, e já sacar uma 160ona com o G moto. Aí ó, é na outra rua ainda. Tava achando que era nessa, mas não, é nessa daqui, meus parceiros. De quebradinha, vou mostrar pra vocês como é que tá o Corolla. Esse aqui tá zero também, hein? Vira e mexe tá aparecendo os carrinhos zero aqui, rapaziada. Já vamos deixar aqui de quebradinha, meus parceiros. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o carro, dá uma atenção. Aí, rapaziada. Corolla 000, novinho. Só aquela revisão básica, né? Agora é a revisão hoje, e daqui 30 anos o cara faz revisão novamente. Gente, que esse carro aqui não quebra nunca, fi. Deixa eu os piscar ligados aí, só pra meter o louco, só pra dar um charme mesmo. Tá aí, ó. Corolla 000. Então, rapaziada, vou sacar a 160ona, ela tá ali na oficina de moto. Vou pegar ela aqui e já volto com vocês, demorou? Vambora. Aí, meus parceiros, dá uma atenção. Uma toca sem retrovisor, sem lateral, sem filtro. Eu já tava dando umas brincadas com ela ontem. Eu coloquei o escape, tá ligado? Ontem mesmo, ontem à noite. Daí já tava dando aquela barulhada na quebrada, né, mano? E aí, ó como é que tá a rabetinha da moto. Aquele procedimento, não é mesmo? E ó como é que tá aí, ó. Escapezão G-Moto furado. Então é isso, rapaziada. Família, eu tava querendo trocar a frente dessa moto. Colocar a frente da 160 mais nova, né? Não sei se vai ficar legal, não sei se eu coloco a de fã. Preta. Ó, da Titan, mando pintar as bananinhas de preto. Eu vou ver aí, certo? Na verdade, acho que já vende, né, mano? A frente da Titan já preta, já. Não sei, ainda vou ver aí, meus parceiros. Mas vamos de marcha, vamos ao que interessa. Vamos ativar o vapo aí. Demorou? Vamos colocar essa motinha aqui pra derreter nas pistas. Vambora. Vambora, rapaziada. G-Moto já tá cantando, hein? Isso aqui vai cantar mais que Roberto Carlos hoje? Vamos ver. Ó, Bob, já tá puxando, moleque. Toma, faz tempo que eu não mandava um desse, mano. G-Moto, Bob, até... Ih, ó. Já põe o pé no banco. Aqui é sequência, rapaziada. Hoje não vai colocar esse escapamento pra trabalhar, hein? Vambora, fô. Aquele quebrãozinho de leves. Toma, fiote. Receba seu doce. Cê é louco, moleque. Que chave, rapaziada. E aí, rua da faculdade? Será que consta? Como é que é? Não, vou pegar puxando pra lá, né? Vai que tá suave lá. Se não tiver suave, não é seco no estacionamento. Estacionamento também dá pra mandar os pulos. Resumo, hein? Cês viram, né? Vou abaixar aqui, que aqui é delegacia, né? Os caras... Pra não charopar na nossa. Isso aqui tá berrando, hein, rapaziada. Ainda mais agora que eu tirei a lateral da moto. A lateral e o filtro. Será que tá cantando bem? Olha os homens aí, ó. Minha motinha tá como? Nossa, filha da mãe. O cara jogou na outra mão, mano. Quase, hein? Quase deu ruim. Mas deu pra passar. Esqueci até o que eu tava falando. Mas deixa quieto. Toma aqui, rua da faculdade. Ó, cê só acelera, rapaziada. A motinha já vem. Vivências, meus parceiros. Derrapadinha de leves. Gmoto, né, bebê? Ah, mano. Tá cheio de carro hoje aqui. Aqui é complicado. O seu horário, assim, ainda. Shopper RF. Mas se a gente não quer nada, vixi, os caras vão parar logo aqui, mano. Vão parar logo atrás. Vambora. Ainda vai parar distante, ainda. Parar aqui um pouquinho distante, né? Pra não dar motivo. Eles já ganharam que nós estamos sem retrovisor, mano. Vão virar pra cá. Aqui, ó. Aqui tem esse pedacinho do espaço também. Dá pra mandar os puros aqui, hein? Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Cadê? Gosto de encostar ali do outro lado também. Dá um quebrãozão nos carros. Aqui, meus parceiros, ó. Viu, a gente tem logo um carro aqui. Nossa, quebrãozinho de leves. Já chama. Fui na derrapadinha. Toma. De novo, hein? De novo, hein? Ó. Nossa, quebrãozada boa. Isso aqui tá afiado, hein, meus parceiros. A terninha verde tá afiada. Pode ir pra... Vambora. Será que aqui no interior dá pra nós dar uma brincada? Vamos achar algum lugar aqui pra nós empinar? Apesar que aqui é um pouco complicado, né? Mas vamos tentar aqui na avenida mesmo. É, tá meio complicadinho hoje. Ah, moleque. Ainda deu pra mandar uma melodia. Vou pegar voltando aqui. Vamos dar uma sumidão no mapa agora, hein? A ondulação é nossa. Nossa, tem logo o trânsito aqui. Deu uma atrapalhada. Não deu pra mandar o de ondulação. Nossa senhora. Se desce, ia ser estouro, hein? Olha aí a filha da mãe. Os caras, eles não sabem se eles vão pra lá ou vão pra cá. Daí nós que tá andando aqui, ó. Vem tuchando. Já logo o cassete. Um carro já era. Olha o zombie, olha o zombie, olha o zombie. Essa aqui no interior eu achei que ia ser mais suave, mas não é não, hein? Será que os caras foram pra lá? Não, vem pra cá. É, rapaziada. A gente já montou essa cantando hoje, hein? Pique Roberto Carlos. Será que nós conseguimos mandar uma aqui nesse interior? Que ela raspadinha. Aqui, ó. Ah, deu pra mandar uma melodiazinha. Fiquei meio inchado aqui, aí eu falei pronto. Cacetei nos carros, mas só deixei isso. Ai, graças a Deus, deu tudo certo, moleque. É que o Rodoalas, mano, daqui pro Rodoalas é um rolezinho, mano. Se não dá pra passar imbicando pra cá, hein? Ah, não. Vamos de marcha, rapaziada. Vamos ficar de quebrada mesmo. Vamos deixar ele cantar nas quebradas. Gemoteiras. Aqui é só na maciota. Só deixa aí. A moto entrou até neutro, papai. Tá ligado. Dá engata. Manda aquele pezinho no banco. E marcha, fio. Cê é louco. Rua da praia, rapaziada. Vamos sair imbicando ali na rua da praia. Vai que a gente consegue alguma coisinha. E aí de quebrada eu já vou puxar lá pro posto de gasolina, mano. Porque essa moto aqui já vai entrar em reserva. E aí empinando a reserva, ela começou a dar umas falhadeiras, mano. Ontem entrou em reserva. Coloquei 10 real só pra sair da reserva. Até que saiu. Mas depois voltou de novo. Agora tá voltando, né? Novamente. Aí ela começou a falhar, mano. Ontem. Esse mal que vem que vem, moleque. Já era. Mandamos puro de quebrada, fio. Ó o de lombada. Só pra mandar um raspadão. Ah, moleque. Da hora. Vamos puxar lá pro posto, rapaziada. E é isso. Hoje foi vivências com essa daqui. Seria mais vivência se não tivesse tanto carro assim na rua, mano. Deu pra mandar uns grauzinhos, mas só uns meia bomba. Queria mandar uns puros. Mas deu pra mandar alguma coisa, né? É isso, minha rapaziada. Família, vou encerrar o videozão por aqui. Se você gostou, fortalece nós. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou e fui.